Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos ao canal Contos da Turma da Mônica! Se você gosta de aventura, aqui tem! Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal e deixar aquele like! Vamos começar? Mônica, hein? Com um beijinho, passa! Calma, Mariazinha! Por que a Mariazinha está chorando, Cebolinha? Ela atlancou o dedo na ponta do meu caminho Também, em vez de tomar conta dela, fica aí brincando Quietinha! Deixa que eu resolvo isso Olha, como já vai passar, Mariazinha! Que bela ajuda você dá, em vez de fazê-la falar de cholar, sai por lá e distribuindo o beijo É? Vê se ela ainda está chorando É o que minha mãe sempre diz Beijou, sarou Credo! O que foi, Dudu? Aquele gato assassino da Magali me arranhou Não me põe no rolo, estou isento da culpa Ora, não foi nada, só um arranhãozinho E o susto, não conta? O que foi isso, Mônica? Beijou, sarou Parou Hã? Ai! Ui! Ai! Ui! O que aconteceu, Nimbus? Minha... Cabeça! Levantei! Bati! Mesa! Sei! Você estava embaixo da mesa, foi levantar e deu uma cabeçada Ui! Eu dou um jeito Beijou, sarou Ai! Ui! Ai! Credo, Cascão! O que foi? Eu estava brincando lá no campinho Aí levei o escorregão e caí na lama Ah, tá! Pode deixar que eu resolvo isso Beijou Sarou E... Obrigado pelo curativo, Mônica Fim da historinha, meus amores Espero que tenham gostado Deus abençoe você e a sua família E... Até amanhã!